Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo de volta com o jogo Empires The Puzzles, é isso aí, vamos lá, voltar a falar um pouquinho mais desse jogo aqui, é o seguinte, né, acabei de logar aqui, hoje na sexta-feira, último dia do torneio de investida, né, da semana, e é o seguinte, consegui fazer aqui minha melhor pontuação, então vamos lá, aqui, poderá que eu cheguei aqui no último dia, né, com 13 mil pontos e perdi apenas uma, certo, lógico que minha equipe de defesa não foi tão legal, né, fui tentar trocar ali o Rigardi, não devia ter trocado, porque aqui é impulsionador de reforço, né, eu mudei o traje aqui pra usar ele na guerra, acabou, ficou daquele jeito, mas, enfim, então, infelizmente, tive aqui, fracasso, né, na minha defesa, mas, enfim, mas pelo menos, dessa vez, foi a vez que eu consegui chegar mais longe, né, fazer uma melhor pontuação, vamos ver quanto que eu vou conseguir fazer aqui, então eu tô indo com essa equipe aqui, certo, impulsionador de reforço, tô indo com três azuis e dois verdes, né, então o verde, o que é de mão pra tirar o reforço do inimigo, e o lagarto que ajuda muito, né, me ajudou muito aqui nessa, nessa luta, então vamos lá, ver que eu vou arrumar aqui, em que posição que eu vou chegar, se eu conseguir chegar aqui, não consegui chegar, melhorar os um por cento, né, quem sabe agora eu consigo, é, só que aqui, o jogo não vai me ajudar muito, é, dessa vez, acho que não vou ter sucesso, não, hum, 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 hum Vamos ver agora se eu vou conseguir aqui. Vamos ver, derrotar ali o tanque, quase derrota. Não consegui derrotar não. É difícil, cara. Agora sim. Consegui derrotar o tanque, o lagarto aqui ajuda muito, né? Pronto. Então o segredo, né? Se você usar habilidade, você primeiro ativa os reforços. Pronto, ativou o reforço, aqui você já vai causar mais dano, né? Então, vai dar uma pancada aqui, outra aqui. Pronto, tem que eliminar aqui mais um. Aí fica mais fácil, né? Não dá, porque tem um pouquinho de trabalho, porque demora bastante eliminar. Como usei aqui apenas os heróis que dão reforço, né? Então a habilidade normalmente não causa dano. Então só o que causa dano aqui é só o Grimm e o Kedmon. Então ativa o reforço novamente. Agora sim. A primeira pancada. A segunda pancada. E é isso aí. Assim tive sucesso em todos. Só perdi uma até agora, né? Semana toda. Então vamos lá. Então é isso aí. Minha melhor pontuação que eu fiz até hoje. Sem dúvida aqui já quebrei meu recorde, né? Vamos ver se consigo chegar aqui até 1%. Quem sabe, né? Deixa eu ver. Tem que ter calma aqui. Então puxar esse azul pra cima. Mas deu errado. Tentar jogar um azul nele, né? Mas vamos ler. Agora sim. Agora vai dar certo. Vixe, cara. Quase mata meu. Não, cara. Não matou. Deixa eu ver se o verde mata aqui agora. Deixa eu ver se vai dar ruim. Quase. Oh, vai dar certo. Dei sorte, cara. Dei muita sorte nessa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse lagarto salva muito, cara. Deixa eu recuperar a vida aqui do... Do cadmão. Oh, cara. Nossa, achei que ia matar. Tá. Tá. Mais um azul da... Deixa eu pegar um azul aqui. Isso. É isso aí. Agora é matar o cadmão. Não, deve matar esse aqui que tá morrendo. Pronto. Fica mais fácil. Tentar mandar um verde ali. Deu quase a mesma coisa, né? Que o maldito rigarde recuperou a vida dele. Mas tá bom. Não tá difícil aqui. Pronto. Agora sim. Ele aqui tá ganhando também. Ficou só o rigarde. Agora ficou mais fácil, né? Agora sim. É isso aí. Vamos lá agora. Mais uma vitória aqui. Chegando aqui. Aos 14 mil pontos, né? Presta eu chegar aos 15 mil pontos. Nunca fiz isso aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo aqui essa pontuação. E foi com essa equipe aqui do início ao fim, né? Não mudei ela. Mais pra dar sorte também de novo aqui. Agora deu ruim, cara. Nossa. Quase matou. Mano, matou. Então, as eu falo, matou ali. É isso aí Puxar aqui o verde de baixo ali Você vê esse matão por um Já eliminei aqui dois dele né Enquanto o meu ainda tem uns cinco Tentar manter aqui Posso fazer aqui Caramba Acho que essa aqui eu não vou conseguir cara Vou tentar puxar o azul Essa aqui vai ser difícil Deixa eu tentar matar esse aqui Se eu conseguir matar ele vai ficar mais fácil Pronto Vou manter aqui A cura deles Pronto Agora aqui já está ganho Agora aqui é mano a mano Já está ganho praticamente Deixa eu terminar o efeito que eu uso de novo Agora assim uso novamente Aparece um azul aqui Aparece um azul aqui Aparece um azul no meio ali É isso É isso que eu queria Vai dar certinho né Pronto Só alegria cara É isso aí Vamos ver se eu consigo chegar aqui Passei os melhores um por cento né Ainda não deu Mas tem mais duas batalhas ainda Vamos lá Calma minha equipe Não mudo Não mudei Foi com essa equipe Desde a primeira batalha Até a última batalha E estou firme Mas tem mais forte até agora né Então vamos lá Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou tentar fazer aqui cara Vou tentar fazer um negócio diferente aqui Puxar essa azul para cima Vai dar certo Ah vai dar errado agora Já deu errado Mas está bom Mas consegui se ativar ela aqui Deixa eu ver Não Não tem pedra azul aqui Tem que puxar essa para cima Mas pior que não tem pedra aqui ajudando Não cara Vai dar ruim Vou puxar essa aqui para cima Agora sim Então é isso aí Ativa o reforço Ativa o outro E já manda a brasa Pronto Teria que pegar um verde ali Para ativar o lagarto Mas não dá nem sinal Cara de verde aqui Ih cara já era Tô dando sorte até aqui Nossa cara Bota sorte nisso cara E bota sorte nisso tá Tenta matar aqui Se eu conseguir matar isso aqui Cara vai Agora sim Agora sim Vai estar ganhando novamente Vai estar ganhando novamente Praticamente Só pegar aqui Uma combinação azul Ou verde Deixa eu mandar um verde ali Para ver se mata Não matou Mas O Zucadmon Quase morreu Mas não morreu Tem que ter paciência Porque demora muito né Como não tem aqui Heróis de De causar dano Só tem um cadmão Mas enfim Como é impulsionador De reforços Não precisa né Então é isso aí Chegando aqui Não vou conseguir chegar Aos 1% Por causa da minha defesa Que eu só ganhei uma Porque eu troquei o rigarde Aqui Esqueci de voltar ele Com o traje Mas só ganhei uma Pode olhar Deu ruim aqui Não tá na minha equipe de defesa Mas enfim Talvez eu conseguir chegar Mais longe Minha última batalha Vamos ver Qual a pontuação Que eu vou conseguir chegar Aqui No final Deixa eu eliminar aquilo ali Deixa eu ver se consigo ativar Aqui algum reforço Ah tá não Vou fazer o seguinte Eu vou Esperar o Doidinho ali Ativar Isso é Ativou aqui Agora eu tiro Pronto Pronto Tiro de novo Eu sei Ativou o reforço Ativou o outro Aí manda chumbo Se consigo matar Aqui Quase deu Mas não deu Ai ai Deixa eu ver aqui Ativou o reforço Ativou o outro Um a menos É isso aí Só alegria Galia Galia Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.